E aí, filha arada, finalmente o novo passe de batalha foi revelado do capítulo 5 do Fortnite, tá? Muita coisa nova já revelada, eu vou trazer tudo pra vocês agora, então já mereço seu like, sua inscrição e jogo do joga! E lembrando, antes de comprar o passe de batalha, apoia o código PAI, também joga! E se você me marcar lá no Instagram, eu vou repostar, você vai aparecer nos meus stories para muitos seguidores, tá bom? Então, apoia o código PAI, também joga, que eu vou ficar muito feliz, não esquece! Vamos lá, família! Primeiro a gente vai conferir o novo trailer aqui, vamos lá! Que tá insano! Colocar aqui em Full HD... Tá, começando já vai ter um trem, né? Mas a gente vai falando aos poucos sobre isso, vamos assistir ele completo! Olha que da hora os botam... O banana! Coitadinho do banana, já era, foi pro lobby! Pegaram o banana, hein? Armas personalizadas, a gente vai ter isso aqui, vai ser insano a gente poder personalizar nossas armas! Muito COD, né? Muito COD, mas eu gostei! Submundo! Carros novos, motos novas... Novos lugares... Capture o trem, olha o trem, falei inglês, eu treino! Olha a barricada servindo como proteção... A gente vai poder personalizar nossas armas! Isso aqui é muito bom, tá? Muito em primeira pessoa, pra atirar muito em primeira pessoa! Novo jeito de se movimentar... Você viu que ela se pendurou até na parede, isso aí pra quem joga com construção vai ser uma loucura, hein? Paradinha meio que do Homem-Aranha, né? Se curando com o Azuzinho andando... Mata Ninja, ali é o Mata Ninja! Tá com o Mata Ninja! Caixinha surpresa! E esse negócio aí de capturar o trem é cinematográfico! Submundo! Então agora a gente vai ver tudo com calma aqui, mostrando tudo com calma pra vocês, tá? A gente tem várias aqui imagens muito importantes pra mostrar pra vocês! O passe de batalha foi revelado, tá? Mas tem colaboração especial já que não aparece aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então fica até o final do vídeo! Primeiro eu quero saber se eles jogam com construção ou sem construção, beleza? Ó, Jonesy aqui, né? Primeirão do passe de batalha! Esse cara aqui, eu não sei se é Tekken ou se é um tigre normal... Essas mina aqui ficaram muito iradas, essas skins! Eu sei que esse cara aqui de um jogo... Daqui a pouco eu vou ver o nome ali certinho, eu esqueci qual é o nome do jogo... Family Guy, né? É Family Guy, não é? Family Guy e esses outros personagens aqui! Esse passe de batalha está massa, por quê? Porque tem o Jonesy, eu gostei do Jonesy assim, da hora! E gosto dessas skins magrinhas assim, porque é massa pra gente, né? Usar no dia a dia ali na hora do... Do arranque de zinha, então é da hora! Agora essas grandonas aqui já quase ninguém vai usar, chama muita atenção! Mas, tudo bem, já comenta qual é a sua favorita aí! Eu estou em dúvida qual é a minha favorita! Agora a gente vai direto pra cá, ver os postes que a galera está fazendo! Olha aqui ó galera, Solid Snake, tá? É do Metal Gear, é um personagem do Metal Gear, que já está no passe de batalha! Então tem aí uma parceria da Epic Games com o Metal Gear! Eu não joguei, acho que nenhum Metal Gear, pra falar a verdade pra vocês! Eu sei que é uma franquia muito famosa, mas eu não joguei, mas vai ter ele! Irado, né? Vamos para as próximas coisas aqui! Esse aqui é o Family Guy, não é? Family Guy, deixa eu confirmar tudo... É, é o Family Guy, pra mim é o Family Guy! Eu não lembro certinho se é, mas está aqui o skin dele, o queixinho de bunda dele é engraçado, hein? Galera, não esquece de apoiar o código pai e também joga! Por favor, aqui tem uns emojis vazados, já que a gente vai ter ó, de dança, tá vendo essa dança aqui? Essa outra dança aqui, que é tudo a mesma na verdade! Vamos lá, tem mais coisa irada! Aqui a gente pode ver que vai ter o carro esportivo, tá galera? Olha só que da hora! Cara, muito massa vai ter um carro esportivo e não só isso, tá? Vai ter motos novamente, só que umas motos também mais modernizadas, mais esportivas, assim, mais irado! Vamos lá que tem mais coisa aqui pra vazar! Além do carro esportivo, a gente vai ter o carro do Rocket League voltando, vamos ter Jeep, tá? Vamos ter carros de corrida mais esportivo que aquele que a gente viu isso aqui, ó! Tipo, parece McLaren, tá ligado? Olha só, e ainda vai ter turbo, tá vendo que aqui tá soltando um turbo? Muito, muito da hora! E vai ter bastante parte de neve também voltando aí no Fortnite, até por causa do Natal, né? No Natal eles fazem isso, sempre tem neve e depois entra as decorações de Natal! Eu achei muito irada, só que assim, o que eu tô com medo dessa temporada, já vou falando pra vocês aqui, eu tô morrendo de medo do que de, cara, de pesar muito, tá? Porque tava tudo indo muito bem, tava tudo indo maravilhosamente incrível, até que agora, né? Pode ser que essa atualização pese muito, o jogo volte a ser pesado, tava rodando muito de boa, e eu acho que isso vai acontecer, e eu acho que a Epic Games não entendeu que foram 100 milhões de pessoas jogadas nessa temporada passada, sim, foi 100 milhões de pessoas jogadas, jogaram por quê? Porque tava leve, e se eles fizerem essa atualização e voltar a ficar pesado, dropando FPS, ficar lagado, vai cair, tá? Não importa o que eles coloquem, não importa se eles colocam o Eminem, não importa se eles colocam a Tartaruga Ninja, sim, que é a nova parceria aí que parece que vai vir realmente Tartaruga Ninja, tá escondido aqui já no trailer, olha aqui, ó, na parede a gente tem os Tartaruga Ninjas, se ficar pesado, papai, já era, ó, Tartaruga Ninja, tá vendo? Eles tão aqui, ó, no meio do trailer, então sim, provavelmente vai ser a skin secreta dessa temporada, ó, tá aqui mais uma vez, os Tartarugas Ninjas, eu achei muito da hora, e aqui eu não sei se o cara fez com Yaa, se isso aqui é vazamento mesmo, mas essa imagem aqui também tá demais, se ela vem dessa pegada aqui, insano, tá? Até porque a gente vai voltar com as espadas, beleza? Outra coisa muito legal que a gente vai conseguir se mover em cover nisso aqui, isso aqui vai ser muito roubado, tá? Eu acho que se acertar o pé, talvez dê boa, acertar o pé, tá? Mas o cara vai ter uma proteção, vai poder andar em cover atirando nos inimigos, isso aqui é roubadíssimo, tá? Pode ser que a Epic Games tenha dado um tiro no pé gigante, pode ser que sim, se eles conseguirem fazer o FPS se manter, beleza, tá? Eu vou te falar, porque muita gente tava jogando PS4, tava conseguindo jogar novamente bem, É, meu PC que é super brabo aqui, uma 380, 1,9 e cara, 60 e poucos gigas de RAM, tava dropando FPS no Fortnite. Mudou pra atualização do capítulo 1? Ficou lindo, maravilhoso. Agora meu medo é esse, tá? Foi isso que fez eu parar de jogar Fortnite, ele não estabilizar FPS e enfiar muita firula. É Dragon Ball, é dando Kamehah, eu sou fã de Dragon Ball, mas é Kamehah, poder do Jujutsu Kaze. Cara, não, 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 é um jogo de tiro, tem que ser de tiro, tá ligado? Vamos lá, próximas coisas aqui que a gente tem aqui, que é o Grab Blade, que funciona tanto como agarrar quanto aquele ataque curta distância, que é tipo basicamente o Homem-Aranha, né? Você pode se agarrar e pode dar um golpinho nele, lembra muito, que nem a galera tá comparando aqui, ataque untitled, né? Exatamente. A Epic Games deu aquela modificada na aparência, tá? Esse tigre aqui, ele é muito grandão, eu não acho que ninguém vai utilizar muita skin dele, beleza? Ok, vamos pro próximo aqui, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui um tipo de pulo, tá? Diferenciado. Quando ele pula, ó, tá vendo esse movimento que ele faz? Não tinha esse movimento aqui, tá? Agora ele tipo se joga assim, joga as mãozinhas e faz esse movimento. Galera, apoiando o Código Pai também joga, conto com vocês, hein? E também se agarra aqui alguns pedaços da construção. Isso aqui vai ser muito ruim pra quem joga com construção, hein? Vai ter mais uma adaptação pra vocês fazerem e mais galera vai burlar isso aqui, e vai fazer umas paradas muito loucas se construindo. Isso aqui vai dar uma obeoca em jogar construção. Eu parei, porque a galera tá muito, muito lá na frente evoluída e eu não tenho tempo pra treinar mais. Eu tenho seis canais no YouTube, então eu não consigo mais treinar. Em dizer nisso, se inscreve nos outros canais. Pai também joga 2.0. Pai também vloga que eu mostro minha vida aqui nos Estados Unidos e todos os outros que tem aí no canal. Isso aqui é insano, tá? A gente vai poder modificar a nossa arma, personalizar, colocar silenciador, mudar a mira. Olha aqui, né? Mila é ótima, né? Mira holográfica. Tem aqui também pra estabilizar melhor. Nossa, mira... Isso aqui, anti-chama, eu esqueci como que fala. Cara, muita coisa. Pente estendido de arma. Isso aqui vai ser insano. Isso aqui é muito COD, né? Muito COD. Mira laser. Cara, isso aqui vai ser insano, tá família? Insano mesmo, tá? Aqui a gente tem mais uma imagem aqui, onde a gente pode ver que vai ter esses jips aqui, tá vendo, ó? Irado demais, né? Muita coisa iradaça. Também vamos ter aqui, que nem eu já falei pra vocês, a Lamborghini, galera. Uma Lamborghini, tá? Não é uma McLaren, é uma Lamborghini. Vai ter Lamborghini e ela vai soltar, ó, fogo. Provavelmente isso aqui é patrocinado, tá? Pra eles colocarem a Lamborghini com a marca, com o nome da marca do carro, isso aqui é patrocinado, tá? Então eles fizeram provavelmente uma parceria aí com a Lamborghini, o que é sensacional. Aqui, mais uma vez, mostrando que a gente vai poder adaptar todas as armas. Provavelmente a gente vai fazer isso no lobby. Então a gente vai poder modificar nossas armas do jeito que a gente quiser, tanto skin e tudo mais. Isso aqui é insano. Eu amei isso aqui, beleza? E sim, confirmadaço aí, pelo jeito, vai ter a parceria da Epic Games junto com as tartarugas ninja. Eu quero saber de vocês o que vocês mais gostaram, tá? O que vocês mais curtiram. Deixa like, apoia o código pra também jogar que eu vou ficar muito feliz. Isso me faz voltar cada vez mais a jogar Fortnite e as pessoas apoiando o meu código. Esse é o novo passo de batalha já vazadíssimo aqui. O novo trailer que acabou de sair. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, filharada. E fiquem ligados que eu vou postar minha primeira partida aí ganhando, como sempre, da temporada nova, capítulo 5 do Fortnite, tá bom? Joga, não joga, vloga, não vloga. Segue o meu Instagram pra acompanhar a minha vida. E o pai também vloga pra acompanhar a minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu sei que... O que é esse cara? Cadê o pai? Cadê a barba dele? Sumiu a barba dele. O pai tá tudo diferente. A vida mudou. Joga, não joga!